Pauléca e Sandreca entraram na corda É um, é dois, é três, é mão no chão É um, é dois, é três, mão na cabeça É um, é dois, é três, uma careta É um, é dois, é três, cara de macaco É um, é dois, é três, um gritinho É um, é dois, é três, uma galinha Pauléca e Sandreca entraram na roda É um, é dois, é três, é mão no chão É um, é dois, é três, mão na cabeça É um, é dois, é três, uma careta É um, é dois, é três, cara de macaco É um, é dois, é três, um gritinho É um, é dois, é três, uma galinha